Eu sou feito de sonhos interrompidos Sou feito de lágrimas sem razão De amores não resolvidos e despercebidos A metas de impulsão Sinto falta de lugares que não conheci Sinto falta de amor e carinho constante Experiências que não vivi e outras que esqueci Mas não paro por um estafo Sim, quem já passou por esta vida e não viveu Pode ser mais gostar do meio do que eu Porque a vida só se dá por quem se deu Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu Abre os teus braços, meu amigo, deixa-te ir Vamos chumar e parar de dividir Eu francamente já não quero nem saber De que não vai porque tem medo de se perder E neste mundo sem paciência A falsidade tem existência Falaram para o passado eu libertar Para o melhor de mim poder mostrar Sei onde estou e onde quero estar Prometo para sempre te amar O sorrir e o não chorar E jamais fazer algo para te magoar Eu sei onde estou e onde quero estar Prometo para sempre te amar E se um dia você cair Estarei sempre aqui para te segurar E estas noites mal dormidas São por coisas que eu não mudei Perdi pessoas muito queridas Ou talvez amigas Por palavras que falei E as vezes que desisti mesmo sem tentar Em pessoas que fui conhecendo Pensei fugir para não enfrentar Mas continuo, continuo vivendo e aprendendo Sim, quem já passou por esta vida e não viveu Pode ser mais, mas sabe, menos do que eu Porque a vida só se dá para quem se deu Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu Eu abro os teus braços, meu amigo, deixei-te ir Vamos chamar e parar de dividir Eu francamente já não quero nem saber De que não vai porque tem medo de se perder E neste mundo sem paciência A falsidade tem existência Falar um para o passado e o libertar Para o melhor de mim poder mostrar Sei onde estou e onde quero estar Prometo para sempre te amar O sorrir e o meu chorar E jamais fazer algo para te magoar Sei onde estou e onde quero estar Prometo para sempre te amar E se um dia você cair Estarei sempre aqui para te segurar Prometo para sempre te amar